O que você está fazendo aí em pé? Ela está lá de fora. O que você está fazendo aí em pé? Isso aí, então. Hein? O que você está fazendo? Hein, menina? Vai cair. Oh! Vai cair. Oh! Oh! Vai cair de bubu. É. É. Oh! Opa! Vai cair. É. É. Mamãe, caí de bubu. É. Caí de bubu. Cadê? Caiu de bubu. Caiu? O que é o sushi, é? Pé. É. Cadê o sushi? Cadê o sushi? Ah. Você vai levantar de novo? Vai. Vai levantar, vai. Yei. Levanta. Levanta, vem. Mamãe, ajuda. Dá a mão. Dá a mão. Mamãe, ajuda. Vai. Ei. Ah, força. 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 Aqui, seu carrinho. Sobe lá. É. Vizinho. Princesa. 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 Bye-bye. Dai. Ei. Brrr. Brrr. Princesa. Oh. Brrr. Ei. Ali, sim Ih, Ih 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 Telefone, mamãe Beijo Manda um beijinho, deixa eu ver se formar, mamãe Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Brrrrrr